Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar as mulheres presentes pelo nosso dia. Bem-vindos. Eu gostaria de agradecer o convite para a construção da Cátedra Palavra Aberta SPM, a Patrícia Blanco, e também agradecer a presença de todos e todas neste evento. É um momento que vem coroar o esforço de pesquisa realizado pela SPM nos últimos anos e o reconhecimento de sua excelência acadêmica e de seus programas de estrito-senso, também reconhecidos na avaliação da CAPES pelo Ministério da Educação. Nós sabemos que a estrada da investigação científica é muito árdua. Exige dedicação, suor, horas e horas de estudo e escrita para finalizar uma pesquisa. Ao longo deste percurso, abrimos mão de muitas coisas. Uma delas é de dar visibilidade ao resultado dessas investigações. Mas hoje tenho certeza de que todo esse esforço está sendo recompensado. A pesquisa no campo da comunicação e práticas de consumo na SPM está alinhada com o propósito de formação cidadã e é nesse sentido que nós realizamos este seminário internacional. Criamos também um comitê de ética em pesquisa, assinamos a Cátedra Instituto Cultural com as linhas de liberdade de expressão, memória, mídia e consumo. Criamos, desculpe, aderimos ao Pacto Universitário pela Educação e Direitos Humanos e ainda vamos abrigar um centro de estudos de mídia, comunicação e política, no SPM Mídia Lab, nesse momento importante de decisão eleitoral. Parabenizo a todos os envolvidos que estão aqui hoje presentes ou representados. Esperamos que este seja apenas o começo de uma grande trajetória. Obrigada. Então, para dar início a esse evento, eu vou convidar a compor à mesa o nosso presidente da SPM, Dalton Pastore. O senhor cônsul Paulo Lourenço. O senhor cônsul dos Estados Unidos, perdão, o cônsul de Portugal. O senhor cônsul dos Estados Unidos, Ricardo Zuniga. A presidente do Instituto Palavra Aberta, a senhora Patrícia Blanco. E o nosso vice-presidente acadêmico, o professor Alexandre Gracioso. Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à ESPM. A ESPM, há 66 anos, é a escola de referência em comunicação, marketing, mídia e consumo. E nós nos dedicamos a ensinar e a produzir conhecimento nestas áreas, especialmente nessas áreas. Essa, portanto, é a casa ideal para receber este evento, para receber essa cátedra, para receber esse trabalho de pesquisa. Acho que hoje nós estamos começando no lugar certo e com o tema certo, com um tema que é atual, é relevante, aliás, é mais do que relevante, é um tema fundamental. A ESPM fica feliz de receber esse evento, porque entre os nossos princípios, os nossos valores, estão a defesa da livre iniciativa e a defesa da liberdade de expressão. Isso não é de hoje, isso começou há 66 anos atrás, quando nós fomos criados. Nós não nos identificamos com proibição, nós nos identificamos com educação, com debate, com estudo, com aprendizado. Portanto, eu fico muito à vontade de receber, em nome da ESPM, esse evento aqui hoje. Queria agradecer muito à Patrícia Blanco por ter nos convidado a participar. A Patrícia, além de uma amiga querida, é a Luminae da ESPM. A ESPM se dedica à educação, especialmente em mídia, comunicação, consumo e tecnologia. Então, eu queria que vocês também, por favor, se sentissem à vontade, nesta casa, para esse debate, que é essa casa de vocês. Queria agradecer muito, além da Patrícia, a presença do cônsul de Portugal, Paulo Lourenço, que é um prazer recebê-lo aqui. Queria agradecer ao cônsul dos Estados Unidos, Ricardo Zuniga, que também já esteve comigo aqui, e é sempre um prazer recebê-lo. Queria agradecer a Adalto Soares, que é o representante da Unesco aqui presente. Queria agradecer aos nossos professores e pesquisadores que estão envolvidos nesse trabalho, René Robes, Isabel Ferin, Adilson Citelli, Ismar de Oliveira Soares. E com muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje. Sintam-se em casa e muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Espero que esta versão de português seja aceitável para todos. Queria começar por agradecer o amável convite que me foi dirigido para estar aqui hoje. Queria começar por agradecer ao presidente da SPM, o doutor Dalton Pastore. Gostava de agradecer à presidente executiva do Instituto de Palavra Aberta, a doutora Patrícia Blanco, sua presidente. Na pessoa de quem aproveito, se me permitem, para cumprimentar todas as senhoras hoje aqui presentes, uma vez que temos também esta feliz coincidência de ser o Dia Internacional da Mulher. e gostava, obviamente, também de cumprimentar o Cónsul-Geral dos Estados Unidos e, antes disso, grande amigo Ricardo Zuniga e cumprimentando, obviamente, também todos aqueles que estão aqui hoje, corpo docente, alunos, empreendedores, todas as pessoas que já foram aqui citadas, vários amigos, de resto, também aqui estão. Tentarei ser o mais indolor possível nas minhas observações, encurtando-as, porque julgo que há aqui pessoas que são, certamente, muito mais, ou estão muito mais habilitadas para poder falar sobre estas temáticas. Mas eu queria só partilhar com todas e com todos algumas breves observações. Eu aceitei com muita alegria este convite, não apenas porque a experiência portuguesa e a experiência europeia vão ser aqui, hoje, evocadas, não apenas porque há um envolvimento da Universidade de Coimbra, e eu aproveito para cumprimentar a professora, a doutora Isabel Cunha, que está aqui hoje, de resto, a Universidade de Coimbra também estará envolvida no plano de ação, mas aceitei este convite também porque entendo que o tema da literacia mediática, literacia para os mídias, não é um tema privativo de ninguém, mas sim um desafio fundamental para as sociedades atuais. E que, ao contrário dos fundamentos mais ou menos consensuais sobre ensino e educação, eu diria que, apesar de tudo, ainda está numa fase embrionária, quer em matéria de debate, quer em matéria de políticas públicas. É verdade que houve um esforço histórico, importante, de codificação sobre a educação para os mídias, sobretudo a partir dos anos 80, afim, podia citar aqui a declaração de Grunwald, os esforços feitos pela Unesco, quer no contexto da União Europeia, de que Portugal faz parte, refiro, obviamente, à agenda digital europeia e a criação do mercado digital, quer até em países como Portugal, através da criação de mecanismos de monitorização e mapeamento para a inclusão digital, mas sobre isso, com mais propriedade, vos falará hoje a doutora Isabel Cunha. Juro que há ainda um longo caminho a percorrer, considerando o papel essencial que a comunicação digital e os desafios à própria democracia, gerados pela dinâmica recente nas redes sociais, criam. Concordar com os enunciados e exibir até algum principismo é bem mais fácil do que regular, razão pela qual acredito que o projeto piloto e o plano de ação do Instituto de Palavra Aberta me parecem muito encorajadores, tanto mais que miram jovens entre os 9 e os 14 anos. Creio que a literacia para os mídias não é separável da sua origem incontornável, que é uma educação de qualidade. Sem uma sólida educação de base, não é possível oferecer uma sólida educação para a cidadania e sem esta estamos todos vulneráveis. Sem essa formação de base, nem sequer é possível discutir, eu diria, em pé de igualdade, os temas que hoje nos inquietam. Quanto mais fornecer-nos ferramentas e armas para nos defender e para defender a democracia, a cidadania ou até os direitos fundamentais. Estou aqui ao lado do meu querido amigo e cónsul-geral dos Estados Unidos. Portugal e os Estados Unidos são dois dos três países para onde mais estudantes brasileiros vão em estudo, para onde pedem visto de estudo. E por isso não posso deixar, enquanto cónsul-geral, permitam-me aqui, peço a vossa clemência para o fazer, não posso deixar de fazer aqui a citação relativamente aos bons resultados que Portugal, através de um investimento massivo nos últimos 20 anos, por vários governos em matéria de educação, tem vindo a obter nos rankings internacionais. E também não posso deixar aqui de referir o facto de estarmos neste momento em fase de criação da primeira escola pública portuguesa naquele que é o maior país e a maior cidade de língua portuguesa do mundo, a Escola Portuguesa de São Paulo, que vai, em princípio, abrir portas em 2019. O padre António Vieira dizia que uma boa educação é como uma moeda de ouro tem valor em todo o lado. Sem uma educação para a comunicação, o risco é o de criarmos uma forma particular de analfabetismo, de iliteracia e ampliação das assimetrias sociais, mesmo em sociedades mais desenvolvidas. É como se se tratasse de um espectro ou de uma sombra. Sem inclusão digital, não é possível ter, na minha leitura, uma verdadeira cidadania ou de uma democracia de qualidade. Sem prejuízo das boas práticas internacionais que hoje aqui serão passadas em revista, estamos, ainda assim, numa fase de vertebração onde todos os contributos são bem-vindos e aí permito-me notar que, não obstante as diferenças de Estado para Estado e até de município para município, o Brasil tem uma das democracias com maior taxa de utilizadores das redes sociais, sendo ainda também um dos países com mais massa crítica criativa. E por isso, digo isto sem qualquer esforço oficioso, Portugal, como o Brasil, tem tanto a ensinar quanto a aprender e nós poderemos seguramente aprender com o Brasil. Estava há pouco a dizer ao Sr. Presidente da SPM, que é uma escola de referência, não referi há pouco, é uma escola de referência nestas áreas, estava há pouco a dizer-lhe que estou aqui há praticamente seis anos em São Paulo e sou um otimista em relação a este país, não um otimista de ofício, mas porque acredito e porque vejo coisas que às vezes não aparecem também nos mídias, porque não são tão sexys, porque não são tão atraentes e que me mostram e me revelam de facto uma sociedade civil que está muito evoluída e que quer avançar. Portanto, eu acho que uma das grandes vantagens de estarmos sujeitos às mesmas contingências e riscos, países como nós, Brasil, Estados Unidos, Portugal, é o facto de que essa condição nos obriga a pensar juntos sobre estes assuntos e sobre a direção que queremos tomar. De forma a que, e assim termino, de forma a que não tínhamos que concluir como o Grosso Marx, a certa altura, fez, numa altura em que não havia redes sociais e internet, mas havia televisão, em que ele dizia, para que não, para, ele dizia, considero a televisão um meio muito instrutivo e educativo. Sempre que alguém a liga, corro para a biblioteca a ler um bom livro. Muito obrigado. Ok, então, uma das melhores partes de estar aqui com o Paulo é que é uma das poucas ocasiões quando ninguém me confunde com o representante do Consulado de Portugal por meu sotaque. Você é perfeito. O meu, talvez, um pouco confuso, e assim é, mas, de todas formas, queria agradecer também, acho que o Paulo apresentou isto, deu um contexto exatamente adequado ao momento e ao contexto que vamos usar hoje. Então, eu só tenho umas breves observações também, que, a parte de dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer não só aos participantes neste seminário, que são, não só ilustres, mas chegam num momento perfeito para iniciar esta conversa, este debate aqui no Brasil. Mas também queria dizer que estamos bem satisfeitos, queria dizer obrigado aos nossos co-particionadores, o PROJOR, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, Paulo e o Consulado Geral de Portugal, em São Paulo, aos nossos co-anfitriões, a ESPM. Doutor Dalton, só queria agradecer de novo, temos uma excelente parceria, sempre adoramos estar aqui com os seus alunos e o seu time aqui. E também, obviamente, com o Instituto Palavra Aberta, que planejou um rico e também oportuno programa de palestrantes, dos quais vocês vão aprender, espero que vão aprender bastante hoje, eu seguramente aprenderei bastante. Estou particularmente feliz por estar aqui no Dia Internacional da Mulher, com a palestrante que o Consulado dos Estados Unidos, em São Paulo, trouxe hoje, a Renee Hobbs. Welcome, Renee. e uma renomada especialista na área de educação mediática nos Estados Unidos e no mundo todo. Sem mulheres dedicadas e talentosas como a Renee, nenhum de nós estaria aqui hoje fazendo este tipo de trabalho, fazendo este tipo de debate. Então, queria agradecer especialmente. Então, acho que o elemento aqui essencial que o Paulo acaba de tocar é que esta é uma questão de democracia, de instituição básica, parte, base da nossa sociedade. A democracia demanda um eleitorado engajado e informado e nos Estados Unidos sempre foi uma questão importante na nossa história. Em 1938, diante do ascendente fascismo na Europa, o presidente Franklin Roosevelt escreveu a professores norte-americanos, A democracia não pode triunfar a menos que aqueles que expressam as suas escolhas estejam preparados a escolher de forma sábia a real defesa da democracia, portanto, a educação. Já foi bem dito que nenhum sistema de governo provee tanto ao indivíduo ou exige tanto quanto uma democracia. O que o Roosevelt estava querendo dizer é que as bençórias da democracia, segurança, propriedade, liberdade, não podem existir. A vontade pública de também se realizar um trabalho árduo da cidadania, da leitura, da discussão, de importar-se, educação, envolver-se nas questões do dia. Aqui este é o ponto essencial, eu diria que é quase lema aqui desta conversa. A democracia não funciona no piloto automático. E para nós, eu acho que é essa a essência desta conversa, de todo este debate. Nós agora enfrentamos um ambiente mediático no qual os obstáculos que nos impiden de sermos bem e corretamente informados ameaçam a nossa habilidade de continuarmos engajados. diante de uma cacofania de informações. Pode dar uma opção atrativa somente de desplugar, de desligar, decidir que meu voto não conta. Como cidadãos, como jornalistas, como servidores públicos, é nossa responsabilidade fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar que isso aconteça. Cada voto, cada eleitor, realmente conta. Como o Brasil e muitos outros países pelo mundo, Estados Unidos vê a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão como direitos humanos básicos. Esse conceito é tão importante para nós que nós o inscrevemos na nossa Constituição e forma parte da mais alta lei do nosso país. É quase a parte da religião cívica dos Estados Unidos, esse compromisso. E é parte da nossa ideologia. Muitas poucas vezes reconhecemos que temos uma, mas esta parte, essa liberdade de expressão total, causa de tanto conflito social, em muitas ocasiões, é exatamente o que reportalece nossa sociedade e a parte da nossa identidade como democracia. Elas são duas das cinco liberdades, falando da liberdade de expressão e a liberdade da imprensa. são duas das cinco liberdades listadas explicitamente na primeira emenda de declaração de direitos. Claro que a tecnologia avançou desde o tempo de Jefferson e a forma como consumimos a informação mudou dramaticamente. O que constitui uma imprensa livre e aberta mudou bastante. Essas mudanças e a velocidade de comunicação moderna têm-nos forçado a fazer perguntas talvez que não fossem tão presentes numa época de ciclo de notícias mais lento. Perguntas cruciais como, por exemplo, quem é que decide o que é que constitui uma notícia legítima e que papel o governo, a iniciativa privada e a sociedade civil deveriam ter nessas decisões. Como decidir em quem confiar num ambiente mediático fragmentado? Como nos protegemos indivíduos em instituições vulneráveis de pessoas e organizações que estão tentando usar a mídia para confundir? E tantas outras questões. E é por isso que estou tão feliz de estar aqui na SPM com esse programa, com essa programação fantástica que temos aqui adiante. Aqui, também, sei que vamos ter vários alunos aqui. Para mim, essa é a parte mais importante de todo este programa. Aqui estamos falando com os profissionais que vão estar ocupando e que já estão ocupando esses cargos. É um momento de transição e dinamismo mundial que está afetando a todos nós como consumidores, como ceadãos, como membros de governo, membros dos meios, membros da academia. Está transformando o nosso mundo. Entender isso, esse contexto, acho que é um elemento crucial. e acho que este evento vai ser uma... vai dar bastante progresso nesse aspecto, nesse âmbito. E, de novo, queria agradecer a todos os participantes e os que estão aqui como anfitriões e ajudando a levar a cabo este programa. Muito obrigado. Obrigada. queria chamar a falar a Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Pela. Olá a todos, boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui numa casa onde estudei. Voltar subindo aqui no palco é uma emoção. Prometo não chorar hoje. Eu sou chorona, tá, gente? Por isso estou falando isso, porque na outra vez que estive aqui lançando o livro caí em lágrimas, mas hoje não vou chorar. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, em especial, a presença dos consuls Ricardo Zuniga e Paulo Lourenço por nos apoiar nesse evento e apoiar essa iniciativa que, para mim, tem uma razão especial de ser. Fazer e desenvolver aqui, na SPM, a Cátedra Palavra Beta SPM, Dalton, é uma alegria e uma realização de um sonho que a gente percorre desde a criação do Palavra Beta. Me lembro a primeira vez, já no comecinho do Instituto, quando a Taíde, conselheiro aqui do Instituto, do meu Instituto, do Palavra Beta, me trouxe aqui para que a gente pudesse fazer uma parceria. e, desde então, isso foi março de 2010, a gente começou um trabalho de como envolver as duas entidades. Palavra Beta, uma entidade pequenininha, uma ONG em defesa da liberdade de expressão, na livre iniciativa, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão individual, crescer, nascendo com um propósito específico de defender e promover essas causas tão importantes e tão pertinentes para a democracia do nosso país. E a SPM, uma escola de excelência que tem mostrado e trazido e formado profissionais competentes nesse mercado, como unir essas duas entidades. E foi um processo de amadurecimento, fizemos aqui alguns eventos, algumas parcerias, e hoje essa parceria se materializa na Cátedra Palavra Beta, SPM, uma emoção. Então, muito obrigada, Dalton, muito obrigada mesmo por nos acolher. E eu queria agradecer, não posso, trouxe aqui uma listinha de pessoas para eu não esquecer ninguém. Primeiramente, eu queria agradecer, vou puxar aqui para não ser falar sem ir atrás do púlpito, desculpa. Eu queria agradecer a professora Cristina Helena que nos acolheu aqui e colocou, de forma entusiasmada, colocou de pé este evento, essa parceria, e me ajudou realmente a realizar esse sonho. Muito obrigada, professora. Queria também agradecer, ela não está aqui agora, mas eu sei que está na casa, a professora Bete Antoniali, coordenadora do curso de jornalismo, que também abraçou essa ideia e nos acolheu nessa, em como promover a educação midiática a partir da realização e do fortalecimento do jornalismo profissional. A SPM tem um curso de jornalismo fantástico e essa função do jornalismo profissional é uma das principais motivações hoje e pode, sim, ser o grande diferencial no combate a esse mundo de informações desencontradas que se encontram por aí. queria também agradecer o meu amigo, parceiro de longa data, nas trincheiras da defesa da liberdade de expressão, Dalton Pastore, que, desde que assumiu essa escola, tem nos aberto todos os espaços para que a gente possa realizar eventos como esse. quero também no Dia Mundial da Liberdade de Expressão, já estou misturando as bolas, no Dia Internacional da Mulher, agradecer a presença e homenagear algumas mulheres maravilhosas que tiveram um papel fundamental na realização desse seminário e, em nome de quem, aproveito para cumprimentar todas as presentes aqui. São elas, Mariju Bonfio e Juliana Siqueira, do Consulado Americano, Dr. Consul Ricardo, elas são ótimas e foram parceiras desde o início. Queria também agradecer a Regina Lima, a Liliane, a Bia e todo o time da SPM, que foram fortes e muito ágeis para que a gente pudesse colocar esse evento em pé. Quero agradecer a Saula Ramos e a Daniela Ramos da minha equipe, estão super competentes, não são primas nem irmãs, tenho o mesmo sobrenome, mas não são primas nem irmãs. Quero agradecer, Dr. Paulo Lourenço, o apoio do Consulado de Portugal e na pessoa da professora Isabel, que veio aqui e que, até contando um pouquinho o histórico da vinda dela, ela esteve conosco em um evento em outubro para discutir a questão de pós-verdade. e foi lá que nasceu a ideia de a gente estreitar os laços entre Portugal e Brasil nessa tão, que eu brinco, educação midiática, que é isso, ou a literacia midiática. Então, é um prazer tê-lo aqui. Professora, muito obrigada pela sua presença. Quero também agradecer a presença da Renê Robs, uma grande especialista, já a admiro pelo trabalho que tem desenvolvido e quero muito aprender. Eu acho que o evento de hoje é justamente isso. Eu acho que o título Entendendo a Educação Midiática e o seu impacto na sociedade e na informação é crucial para que a gente possa desenvolver, sim, um trabalho conjunto, um trabalho aberto, onde todos os entes da sociedade possam se envolver nesse projeto, que é um projeto que tem que ser de todos nós. É um projeto que não tem, não é o Palavra Beta, não é a SPM, mas sim um projeto que todos temos que estar unidos para realizar. A educação para os meios, a educação informacional, a educação midiática, como o doutor Adalto me apresentou no Media Information Literacy, ao fazer uma apresentação no Conselho de Comunicação Social, é um problema mundial, é um desafio que o mundo tem para que a gente possa realmente vencer essa desinformação que as nossas crianças e adolescentes estão crescendo. E vamos combinar, não são só crianças e adolescentes, quantas vezes nós mesmos não somos envolvidos numa teia de desinformação. Então, esse evento, ele tem esse propósito, espero que seja o primeiro de muitos debates que a Cátedra, a Palavra Beta e a SPM realizarão, e que seja o pontapé inicial para o desenvolvimento de estudos e pesquisa na área de educação, mídia e consumo. Esse encontro tem também o objetivo de lançar o debate e contribuir para o avanço do modelo de ensino, modernizando a sua política e práticas, introduzindo a educação midiática nos currículos e disciplinas escolares. São iniciativas-chave. O aluno não é mais um receptor passivo, ele se vê diante de muitas ideias e possibilidades, precisa dialogar, esclarecer dúvidas, ser participativo, ter autonomia e voz, desenvolver o necessário hábito da leitura crítica de todas as mensagens às quais é exposto diariamente, em qualquer tipo de mídia, ou seja, ser educado para se tornar um cidadão preparado para exercer a sua liberdade e cidadania. Acredito que, na sociedade da informação, a educação midiática é o caminho seguro para apoiar o diálogo e a compreensão entre as pessoas. É um pré-requisito decisivo para o acesso igualitário à informação livre, independente e plural. Ou seja, a educação midiática é a educação para os tempos digitais. Que tenhamos um dia muito produtivo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu vou chamar ao palco agora o professor Alexandre Gracioso, vice-presidente acadêmico da SPM. Obrigada. 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 Obrigado, Cris. Começo também saudando a todos, agradecendo a presença, nesse que é um momento muito gostoso, muito importante para a nossa escola. E esperamos também que tenha relevância para a sociedade. queria também agradecer a todos os nossos parceiros para essa cátedra, começando pelo consulado-geral de Portugal, aqui na presença do senhor consul Paulo Lourenço, consulado-geral dos Estados Unidos, na presença do senhor consul Ricardo Zuniga, do Projor, e, claro, especialmente da nossa parceira Palavra Aberta, aqui na presença da sua presidente, senhora Patrícia Blanco, por quem, por intermédio de quem, também o saúdo, saúdo as mulheres nesse dia, que é um dia também muito significativo. A SPM é uma escola bastante feminina, mais de 50%, bem mais de 50%, na verdade, os nossos estudantes são mulheres, cerca de 60%. E devo dizer que a contribuição da mulher para a construção da SPM é marcante. Muitas das nossas melhores alunas, em português já não tem a surpresa, muitas das nossas melhores alunas são mulheres. Em inglês, eu não teria definido o gênero, então, ficaria assim, um segundo de suspense. Mas as mulheres comprovam realmente uma dedicação ao estudo, um foco na carreira, um foco no autodesenvolvimento que muitas vezes os homens têm que... no qual os homens muitas vezes precisam se inspirar. É um dia muito significativo, especialmente numa escola em que a contribuição feminina é tão relevante. A Patrícia abordou, na verdade, o tema principal que eu gostaria, que eu irei abordar também, que é o impacto na educação. Acho que a gente está muito afinado nessa questão de olhar os impactos dessa cátedra na educação e na formação do estudante. Mas ela deixou um gancho também que eu não posso deixar de aproveitar, que ela falou do curso de jornalismo da SPM, pelo qual eu agradeço, mas eu gostaria de falar também que os outros cursos também são maravilhosos. Então, se alguém aqui tiver interesse, já fica feito merchan e os outros cursos também são ótimos. Mas, falando de educação, eu tenho dois filhos gêmeos de seis anos. Tive filhos um pouco mais velhos e tem seis anos. É engraçado que eles já me pedem para procurar informação no Dr. Google. quando eles me perguntam coisas que eu não sei, não tenho resposta. Por exemplo, estava me lembrando de algumas perguntas que eles fizeram no último mês, por exemplo. Qual é a altura de uma onda média de um tsunami? E daí, a altura média é por volta de 50 metros, mas já tiveram registros até de 500 metros de 58 na costa do Alasca. Qual é o pássaro mais rápido do mundo? Que, por sinal, o Falcão Pelegrino na queda para pegar uma presa? Então, enfim, esse tipo de coisa que hoje eu pergunto, que eu vou e procuro para eles, daqui a pouco eles vão estar procurando por si próprios essas informações mais, digamos, inocentes, mas também informações que podem mudar bastante a vida deles. porque a verdade é que a comunicação, a informação e a comunicação mudam o mundo. Eu sempre digo isso aos nossos alunos de propaganda, principalmente de propaganda, de jornalismo, de design, que lidam diretamente com informação, mas todas as carreiras lidam, mas especialmente para essas eu digo, olha, vocês estão entrando numa carreira onde potencialmente vocês vão mudar a forma como as pessoas se enxergam e enxergam o mundo ao seu redor. Vocês têm que ser muito conscientes com a forma como vocês emitem essa comunicação, com a forma como vocês mostram essa informação. Eu acho que esse é um lado da questão e aqui na SPM a gente certamente cumpre o nosso papel de tentar conscientizar os nossos alunos dessa responsabilidade. O outro lado é o consumo, é o consumo dessa mídia, é o consumo dessa informação. E nesse ano no Brasil, por exemplo, em que vai ter eleições presidenciais, todos nós vamos ser bombardeados por informações as mais diversas. Aqueles que tiverem a consciência de separar as informações verdadeiras das informações que querem, na verdade, só acirrar os ânimos, vão conseguir ter uma trajetória, ter uma reflexão mais serena, até engraçado, um grupo de WhatsApp, entre tantos que todos nós fazemos parte, recebi duas mensagens, uma em seguida da outra, que me fizeram pensar exatamente sobre consumo de informação. A primeira era uma suposta entrevista de um jornalista norte-americano com um professor norte-americano de jornalismo, que parece que existe, e, enfim, conteúdo negativo sobre algum aspecto do Brasil ou das eleições do Brasil, seja o que for. Isso absolutamente não interessa. Um outro participante do grupo, em seguida, cinco minutos depois, mandou a seguinte mensagem, olha, eu escrevi, eu procurei o nome desse professor e ele existe. Eu escrevi para ele perguntando se ele deu essa entrevista e está aqui a resposta dele, ele digita, ele não põe uma cópia de tela, ele digita em inglês falando, olha, eu sou o professor fulano de tal e eu assevero que eu não dei entrevista. Daí, fiquei pensando, caramba, em quem eu confio agora? Eu não conheço nenhum dos dois. Um digitou uma entrevista que diz que é verdadeira. Outro digitou uma resposta de alguém que eu não conheço, eu não conheço quem digitou a resposta, falando que ele pesquisou, foi atrás da pessoa e disse que é falsa. E agora? Prefiri apagar as mãos. Enfim, foi a única coisa que eu podia fazer ali na hora. Mas eu acho que a cátedra vem iluminar essas questões para nós. E aqui eu fico feliz que o conhecimento, os debates promovidos pela cátedra vão estar também ao alcance dos nossos alunos de graduação do Distrito de Lato, todos os níveis. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos, também os nossos parceiros pelo apoio, pela parceria com a palavra aberta. Queria agradecer também o apoio da presidência para que essa parceria, essa cátedra fosse implementada. O trabalho da pró-reitoria e por meio da pró-reitoria também de todas as nossas áreas internas que participaram para que hoje a gente tivesse esse evento tão bonito. Obrigado e uma boa tarde a todos. Eu queria dizer que é uma honra para o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Prática de Consumo da SPM poder contribuir para essa constituição dessa cátedra. Então, isso muito nos honra. A SPM tem 66 anos e nós estamos aqui a 16. completando... A gente acabou de fazer a festinha de 15 anos, então, é uma satisfação que ela possa ser celebrada dessa forma também. Então, muito obrigada. Eu gostaria de, nessa pequena fala, vou ser muito breve, de retomar algumas das ideias que estiveram no início da concepção do nosso programa são ideias da professora Maria Aparecida Bacega, que é a coordenadora geral dessa cátedra e que, entendo, dialogam muito diretamente com a ideia de uma comunicação que se preocupe com a educação e com uma educação que se volte a pensar o consumo. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente lembrar que, na leitura defendida por esse programa, o consumo é um fato social e cultural amplo e não apenas uma expressão de um processo econômico. O consumo também é compreendido como um fenômeno social e comunicacional bastante complexo que envolve não apenas a recepção, como por muitos anos as teorias da comunicação assim o perceberam, mas que envolve a produção, a recepção e também os usos e as práticas vinculadas ao consumo. E, nesse sentido, a gente vai se distanciar, vai se distinguir de alguns estudos do consumo, mas também de algumas leituras do campo da comunicação. Entendemos também que o consumo é um observatório privilegiado de práticas, comportamentos e tendências de configuração social. Ele é um espaço, portanto, onde a gente vai notar a constituição efetivamente de fóruns de negociação cultural, social, política, e também nos permite pensar o consumo na direção em que, alguns anos atrás, acho que quase dez anos, foi proposta aqui nessa escola pelo professor Francisco Gracioso a ideia do consumo como algo que está vinculado ou que constitui uma arena da comunicação. Essa ideia é muito, me parece, muito pertinente para pensarmos a educação para o consumo. em quarto lugar, o consumo, aqui, compreendido, ele envolve bens e serviços, envolve materialidades comunicacionais, mas envolve também formas e conteúdos comunicacionais. Ou seja, a gente tende a pensar muitas vezes o consumo como um consumo de conteúdos estritamente. discutir o consumo midiático na nossa compreensão implica também em pensar as formas que estão sendo articuladas nesses processos comunicacionais. O consumo midiático, portanto, ele se articula a essas quatro dimensões. e o que seria uma educação para o consumo? A luz aqui realmente não está ajudando, a minha letra não é também muito legível, mas vamos lá, para tentar não ficar no improviso. o que envolve uma educação para o consumo? A educação para o consumo demanda, de fato, uma articulação entre os polos da produção e aqueles da recepção. Ou seja, quando a gente fala em educação para o consumo, a gente está pensando em um processo que implica e envolve os dois planos. O plano da produção, ou seja, aqueles produtores, por exemplo, de conteúdos comunicacionais e formas comunicacionais e aqueles que são os receptores ou os consumidores, os usuários que efetivamente recebem essas formas e conteúdos. Portanto, educação para o consumo, ela implica em consciência e reflexividade em ambos os polos. E ela implica no estabelecimento, foi dito aqui, é fundamental, no estabelecimento ou na participação desses dois polos na definição, por exemplo, de políticas públicas capazes de ensejar essa educação para o consumo. Nesse sentido, eu me lembro, recentemente, há poucos dias, achei muito interessante um depoimento que apareceu para mim na página do UOL, depoimento de uma CEO de uma grande, de um grande conglomerado alimentício e ela falava um pouco dessa dimensão, ela se colocava nessa questão, como eles poderiam participar de um processo de formação do consumidor, sabendo, por exemplo, que o consumidor brasileiro, ele cada vez, isso não é só no Brasil, mas ela estava falando aqui, o consumidor brasileiro cada vez mais está preocupado com a saúde, com a qualidade do que ele come. E ela dizia, a gente assume essa responsabilidade de participar nesse processo, mas dependemos também de algo que se dá no plano do consumidor. e conta algumas histórias, tentamos reduzir o açúcar de alguns alimentos e isso realmente não vem dia. Eu trago essa situação para a gente pensar na complexidade pedagógica que envolve uma, seriamente, uma educação para o consumo. Me chama muita atenção esse depoimento. Em termos mais específicos do nosso programa, também uma contribuição que talvez a gente possa dar, nós entendemos que é fundamental para se falar em educação para o consumo que a gente consiga fazer uma distinção que parece irrelevante, mas de fato não é, que é a distinção entre consumo e consumismo. Por muitos e muitos anos se associou, quando se falava em consumo, não, estão falando de consumismo. Não, não estamos falando necessariamente de consumismo. o recuo reflexivo que demanda uma educação para o consumo demanda que nós nos coloquemos no plano do consumo com toda a complexidade que ele tem, e eu já disse aqui, e não no plano do consumismo, que seria essa dimensão mais patológica, mais irrefletida de uma prática de consumo. Existem várias formas de pensar essa prática. Nesse sentido, eu já caminho aqui para o final da minha fala, chamando atenção para um duplo pilar que, acreditamos, pode nos ajudar muito fortemente na constituição de uma prática política de educação para o consumo constante. e eu trabalho com duas ideias. Dito que o primeiro pilar de uma educação para o consumo, eu vou aqui, eu não vou, eu queria poder falar do Groucho ou do Roosevelt, mas eu vou trazer algo mais, um pouquinho mais antigo, mas também inspirador, de um filósofo que se chamava Baruch de Spinoza. E ele tem uma definição muito simples, mas muito inspiradora de ética. Esse é o primeiro pilar que nós trazemos aqui para pensar educação para o consumo, ética. E o que é ética para o Spinoza? Ética é tudo aquilo que aumenta a nossa potência, a nossa capacidade de agir. Primeiro pilar. aí eu me permito fazer uma interpretação de Spinoza e proponho um segundo pilar, que seria o pilar estética, ou estético, como a gente queira. E o que seria estética, fazendo uma apropriação de Spinoza? Tudo aquilo que aumenta a nossa capacidade de sentir. Ou seja, uma educação para o consumo é, sem sombra de dúvida, isso já foi mencionado, algo fundamental para a constituição e renovação constante de pactos civilizatórios. E pensamos que esses pactos civilizatórios que se estabelecem são primordiais para a consolidação das sociedades democráticas, que tanto almejamos, e um projeto no qual a gente está profundamente implicado. Em linhas gerais, seria isso. Agradeço a atenção de vocês e tenho certeza que a gente vai ter uma ótima tarde. Obrigada. Bom, eu queria convidar a subir ao palco o professor Luiz Pérez Neto, pós-doutor pela Annenberg School for Communication da University of Pennsylvania, Estados Unidos, onde foi Fulbright Pós-Doctoral Research Fellow. Desde 2012, é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo, PPG-COM, da ESPM São Paulo, onde é líder do GPEC, Grupo de Pesquisa em Ética, Comunicação e Consumo. É professor colaborador visitante da Universidade Oberta da Catalunha, na Espanha. Dedica-se a pesquisas relacionadas aos efeitos dos meios de comunicação nas relações de consumo, com especial interesse em temas relacionados com a ética, poder e análise de discursos. Chamo também ao palco a professora René Robes, uma das principais especialistas em educação digital e literária na Escola de Comunicação e Mídia de Harrington, da Universidade de Rhode Island. Atuou como diretora fundadora e agora professora de estudos de comunicação e diretora do Mídia Education Lab, que promove a educação midiática por meio de bolsas de estudos e serviços comunitários. Autora de muitos artigos acadêmicos, recursos curriculares, multimídia e livros, incluindo Criar para Aprender, da Willey, 2017, Copyright Clarity, Corrin, Sage, 2010 e outros. A professora Robes codirige o certificado de pós-graduação em alfabetização digital, um programa de desenvolvimento profissional para educadores da K-12, faculdade e bibliotecários da faculdade. Ela tem um interesse particular no desenvolvimento da educação midiática em todo o mundo. Robes lançou o Mind Over Media, analisando a propaganda contemporânea, que agora está expandindo para apoiar aprendentes em seis países europeus com o apoio da Comissão Europeia. Obrigada, professora. Chamo também a professora Isabel Ferran, da Universidade de Coimbra. Isabel Ferran é licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, Brasil, e pós-doutoranda na França. Foi professora da Universidade de São Paulo e da Universidade Católica de Lisboa. É, atualmente, professora associada com a agregação da Universidade de Coimbra e tem longa experiência em pesquisa na área de análises dos mídias, imprensa e televisão, e mídia e migrações. Obrigada, professora. Eu gostaria de chamar também ao palco o senhor Adalto Soares, da Unesco. A professora Cristina Helena, em homenagem ao Dia da Mulher, chamou apenas as mulheres. E a gente combinou que o único homem da mesa que faz o papel periférico chamaria o outro homem da mesa que fará um papel protagonista. Dando início, então, a essa sessão, eu reitero que é um prazer para o programa de pós-graduação Estrito Senso em Comunicação e Práticas de Consumo, o nosso PPG-COM, abrigar essa cátedra, a Cátedra Palavra Aberta. Eu represento aqui todos os meus colegas e é um prazer tê-los conosco nesta tarde. Como manda a cortesia acadêmica, a ordem das intervenções sempre segue aquele colega que veio do país mais distante ou que percorreu mais quilômetros para estar aqui conosco. Então, a gente vai começar com a professora Rini Robbs. Eu gostaria de... Não, não, é você. Eu cheguei no Google Maps e... Ok, ok. Just go further. Ela precisa... Aqueles cinco minutos acadêmicos, né, de o PowerPoint funcionar. And maybe... Ah, and maybe it does. Wonderful. Thank you so much, Luis, for that introduction and thank you... Thank you for joining us here for this session. Today, my topic is Media Literacy in an Age of Digital Propaganda. I'm very honored to be invited here and grateful to Ricardo and Mariju and the whole team of the U.S. Mission in Brazil, the consulate here in Sao Paulo, for the opportunity to join you here today. In just 20 minutes, I hope to help you imagine what digital and media literacy looks like in elementary and secondary schools. Now, media literacy is changing in really important ways. and we know as the global media literacy movement happens all over the world that there are six elements that are essential for media literacy to be something that children and young people can receive. First, curriculum frameworks and standards need to be in place in the context, perhaps, of language learning, social studies, history, or civics, and even health education. Secondly, teacher education and professional development programs are essential for media literacy education to thrive. Third, educators need to participate in lifelong learning through professional networks and for information sharing. I was very fortunate to be able to be one of the co-founders of the National Association for Media Literacy Education in the United States and now I am happy to report to you that there is an international association for media literacy education being spearheaded by Professor Maria Ranieri of the University of Florence in Italy. and so the idea that we must learn for a lifetime through professional networks, this is essential for media literacy education to thrive. Fourth, educators need access to curricular resources, instructional strategies, and materials. And to those of you who are journalists or web designers or web developers or instructional technologists, this is a great opportunity for entrepreneurial work because media is always changing. If you go into a classroom of seven or eight or nine-year-old children, you must use media content that is relevant to them. You can't show them content from ten years ago and expect that they will be able to make sense of it. So there's a constant need for refreshing the curriculum content. Fifth, research is important. As Professor Rosie mentioned, the support for program evaluation and research on effectiveness in media literacy is a great need. And finally, there needs to be a supportive implementation climate. Parents, school leaders, and community officials need to value this work. So, I'm happy to report to you that at this particular moment in history, it's a good time for media literacy. And I can also share with you a little bit that what I'm going to talk about touches on at least three of these topics. I'd like to introduce you to my lab, the Media Education Lab, we provide teacher education for elementary and secondary teachers, for school, public, and academic librarians. And we have a very intensive course every summer. This summer, it's in July. So, we also create curriculum materials. And here are some of our most recent curriculum materials. Lesson plans on deconstructing Disney, lesson plans on the internet, indispensable or evil, and, of course, mind over media, analyzing contemporary propaganda. So, I hope you visit my lab at the Media Education Lab. All of the curriculum, resources, and materials we offer are free, as well as our monthly webinars, where we participate in a dialogue using the power of video chat to learn and grow from each other. So, the topic that I want to talk to you about is how digital and media literacy is changing in relation to changes in media and society. And the one I'm worried most about is this, rising inequality contributing to increased political polarization, nationalism, violent extremism, and hate speech. The reason why you're here is in part because you are worried about that same thing, as we all must be. So, what to do about it? Well, this is the driving question for my talk. Why is digital propaganda rising around the world, and what do learners need to know and be able to do in relation to it? So, welcome to the attention economy. where we are not just consumers of media. We are also creators of media. And that relationship is transforming the nature of our engagement with media. We're not just consumers, we're also creators. So, we might, in fact, see something like this on our Facebook page. Yikes! Ah! There's a... Something bad has happened with a mysterious disease in Brazil, and you better be worried. Well, what to do about it? Or this one. Our Cadberx, this means chocolate, is chocolate contaminated with the human immunodeficiency virus? Yikes! both of these things that might cross my social media feed activate my fear. Right? So, Mark Twain told us over a hundred years ago, a lie can get around the world while the truth is still putting on its shoes. of fake news. So, we have a phenomenon where truth is slow and takes time, but our culture and our media systems are instantaneous and fast, and that's a gap that can only be addressed through thinking and critical thinking and education. So, fake news has been the topic, hasn't it? and when we talk about it, we also recognize all the many different kinds of fake. Like sponsored content, it looks like it's news, but it's actually a form of public relations. Clickbait, you just feel the urge to click on it and when you get there, you are disappointed. Right? PR stunts, trolls and bots, sock puppets, hoaxes, conspiracy theories. We've been learning a lot about these as we see them rising all across the world, everywhere. That plus the rise of extremism in social media creates a ripe for exploitation situation. Notice here that the coordinated use of social media by American white nationalist groups on Twitter has increased by 600% as of 2014. Imagine what the chart looks like today. Right? So we have a very dangerous situation here with the rise of extremism and we have to think about why that is. So communication scholars tell us there are some reasons for this. First, it's cheap to produce content. Used to be you had to hire a professional. Not anymore. Anyone can create content and quickly, too. There's this massive fragmentation of production and consumption. Viral sharing creates this opportunity where the more popular your message, the more profit you make. So the incentives are not to be accurate, are not to deliver quality. The incentives are to create something that will spread. And that's changing what we think of as news and information and entertainment for that matter. And then, of course, content is consumed as unbundled snippets on social media. So we're not going to the website of the news organization. The news is coming to us on our social media feed and that decontextualizes the message and makes it harder for us to analyze important questions like, who's the author? What's the purpose? So, not only that, but of course you have heard about the ways in which we're learning about how our own biases enter into the mix. And we must reflect on how our own biases affect the rise of this global fake news phenomenon. Like, for instance, our own choices through selective exposure, what we choose to pay attention to. our tendency to prefer content that fits with our existing worldview. That's confirmation bias. And then something called performative sharing. Luis, you know a lot about this, right? Performative sharing. It goes something like this. When you make a decision about what to put on your Facebook page or your Instagram or your Twitter, you think, what will my friends think of me when I share this? Right? It's only natural. So lots of us are involved in performative sharing. Right? We're trying to influence what our friends will think of us. And that then affects the choices we make about what we share. So, plus, most of us are sharing content without actually reading it. All right. Now, this was something we could stop right here today. Right? You could all stand up and say, I promise. Go ahead. I promise. I will not share content on social media without reading or viewing it first. without reading or viewing it first. Congratulations, ladies and gentlemen. You have made a big contribution to the quality of the information landscape by this promise. Thank you. Okay. So there's one more thing we need to know, and that's the new way in which forms of authority are changing. It used to be that to have authority, you had to have a title. An important job. It used to be that to have authority, you had to have some expertise. But now, you can have authority without either of those things. Here's how. Be fast. you will get authority through your immediacy, your speed. If you're the first one to tweet, the first one to get out, the first one to share, this gives you authority, even when the information is inaccurate. Secondly, if you personalize your communication, right, sending customized messages to him, her, and all the rest, people are just so flattered by personalized messages, they think better of you. And so, you gain authority just by personalizing the message. Thirdly, of course, we're all seeking meaning when we're drowning in too much information, too much complexity. We're all looking for people to simplify information and interpret it for us. So, provide a compelling interpretation, you will gain authority. And finally, if your message is easy to find, you have authority. If I can get to your website or your message in two clicks, you have more authority than if it takes me seven or eight or ten clicks. So, these changes in the nature of authority mean that attention economics are surpassing traditional forms of authority and expertise and we all should be paying attention to that. because how we decide what perspectives and views have authority shape what we decide to believe. Okay. So, when it comes to teaching and learning, how do we deal with these new changes? How do children in elementary school and middle school and high school, well before they get to university, begin to understand the competencies that will help them be knowledgeable creators and consumers? So, today I'd like to just talk about three instructional strategies that are specifically responsive to this new digital environment where there's massive quantities of propaganda and other potentially dangerous forms of communication. So, I'm going to talk about each of these. Let's talk about the first one. So, one thing teachers are trying to do is build an awareness and understanding of many forms of media. For us teachers, that means we are learning about social media. Our students already know. But we're trying to figure out what do students need to know about social media that they might not already understand and how do we need to develop our competencies at understanding social media and use it productively for learning. So, one big thing that we're doing in American middle schools is we're helping kids realize that every time they share a message, they're engaging in a process of authorship. You know, authorship used to mean writing. And, well, if we expand the concept of literacy so that authorship includes making a documentary video, making a news package, developing a website, okay, authorship is expanding. But now, curating content is also a form of authorship. So your choices about what you share is a practice of digital authorship. So we ask kids to share or not to share. That is the question. it's so much fun to walk into a middle school classroom and to show them samples of Facebook content or TV news content or advertising and then say, would you share it? Why? Or why not? When you're 12, maybe you've been sharing kind of automatically just to be cool and you haven't really thought much about why. So even young children can be metacognitive about why they're sharing. And, you know, that's something that all of us need to do, right? Why are we sharing? So right now we've got a lot of new authorities who are doing a lot of sharing like Justin Bieber, Oprah Winfrey, and Kim Kardashian. These folks are in fact thought leaders whether we like it or not. And so now we must be metacognitive about how athletes, celebrities, and musicians may be influencing our own ideological understandings of the world. So we can talk with children and young people about celebrity culture and the risks and opportunities of the parasocial relationship. You know, that's when you feel like you know a famous person not because you really know them but because you see them in the media. So an opportunity to talk about celebrity culture emerges. So I invite you to reflect on this question. who are your thought leaders and then who do you influence? Because of course you are not just consuming, you are influencing other people. Right? This is a natural question to open up those issues of ethics that you mentioned earlier, Rosie. But this is a question that even a 12-year-old can understand. in fact, we ask children in the United States to draw us a map. Right? Diagram. Who influences you and who do you influence? Can't you see how helpful that would be for young children in thinking about how they're influenced by musicians and they're influenced by their parents and they're influenced by the people in their community but they're also influenced by a whole bunch of media characters. People say that children age 12 encounter 300 media characters every week. Whoa. Okay. So, we're building children and young people's awareness of many different forms of media. First, social media and second, let's stop using the term fake news. Boy, this term is problematic. In fact, I would argue that the term fake news conceals more than it reveals. Let me explain. Really, there are six kinds of fake news and maybe if we start using more precise vocabulary, the quality of our thinking will go up. It's why we scholars always start with definitions, you know? When you have better words for things, the quality of your thought goes up. So, I think every Brazilian middle schooler should know all of these words. Words like disinformation, propaganda, hoax, parody and satire, errors in journalism, and partisanship. People have been using these terms interchangeably under the phrase fake news. that's not good because if we really think about it, disinformation and propaganda are strategies for controlling attitudes and values. Hoax, parody and satire are strategies for engaging in cultural criticism or creative expression. And errors in journalism and partisanship, well, that's part of the process of informing and engaging the public. So, let's talk about propaganda. Its original definition comes from the Catholic Church in 1622. That term, propaganda, has gotten a bad reputation, has gotten a bad reputation, but in the beginning, it meant sharing the gospel, sharing the good news. And, in some ways, it's important to think about the way in which that term has changed over time and and how we can use that term to deepen digital and media literacy competencies. One thing we like to do in schools is we like to help students recognize propaganda by recognizing the techniques that propaganda uses. So, again, if you graduated from high school in Brazil and you did not learn how to spot propaganda by seeing how it evokes strong emotions it responds to audience needs it simplifies information and ideas and it uses us versus them framing by creating villains and heroes. If you graduated from high school in Brazil and you didn't get an opportunity to learn how to spot propaganda, that's a pity because learning to spot propaganda is an absolutely essential skill. and in addition to just spotting techniques, as we said before with social media, we have to understand the viral nature of that sharing. When our emotions are activated, we're more likely to share impulsively, you know, without thinking. So, in a way, we have to be super reflective, knowing ourselves enough to know when I get angry, I share impulsively or when something makes me happy like that kitten, I tend to share impulsively, right? Getting a chance to reflect on what are your emotional triggers that lead you to share. Everyone needs to think and have opportunities to discuss this and reflect on their own patterns. Now, what's exciting to think about is that teaching about propaganda has a long history. I was very fortunate to be able to track that history back in the United States, back to before World War II, when an organization founded by an entrepreneurial journalist at Columbia University, who was working at the time as the public relations guy for Columbia University, decided that he was going to form this little non-profit called the Institute for Propaganda Analysis. He got one $1 million, which back in 1937, that was a lot of money. He got $1 million from a local businessman, and he started creating easy-to-understand materials for high school teachers, and they spread that educational material all across the United States, sending it to schools and libraries in the smallest tiny towns in Kansas and Iowa and Montana. Most American teachers, when they do media literacy, still rely on the educational materials they got back in 1937. Whoa. So it might be time for a refresh, right, an update. So that's why I would like to share with you my media literacy smartphone. Do you have it? Can you hold it up in the air? Okay, so it's very easy for me to teach you how to use it. Panel members, we may offer you one or two as well. Thank you. Okay, so please notice, we're starting with the part that looks like the smartphone. Again, a perfect tool for middle school and high school. and may even be used with children in grades 3, 4, and 5. Notice you can use the smartphone with newspapers, internet, TV, radio, video games, whatever. But see what happens when you press the buttons on the app? Press the reality check button and instantly comes flooding into your mind the answer to the question, what is accurate and inaccurate about this message? Press the public gain or private good button and instantly comes flooding into your mind the answer to the question, who's making money from this? Press the what's left out button and you recognize how omissions are used to structure messages ideologically? Press the values check button and you get the answer to the question, how does this message match with my ethics, my values? Press the read between the lines button and you understand the author's intent that might not be stated directly in the words but is evident from the context? Stereotype alert and solutions too easy? These are obvious. I think my favorite button is the last one. Record, save for later. Because I said at the beginning of the talk we're living in an attention commodity, an attention economy. I have too much things I have to pay attention to and I bet you do too. Too many emails, too many websites, too many movies on my Netflix. I only have a limited amount of time. So media literacy wants to help people make good choices and that goes back to the idea of consumption, right? Make good choices. But how to do that? Well, thinking, thinking takes time. So, let me share with you another strategy. Strategy number one, the remote control, right? Not a real thing, but something metaphorical for activating critical thinking. The second thing I would like to introduce you to is my new website. It's called Mind Over Media, Analyzing Contemporary Propaganda. This is a crowd-sourced gallery of propaganda from all over the world. Right now, there are about 1,200 examples of propaganda from about 25 countries. And here's what happens. Anyone can upload an example of something they think is propaganda. Like, for instance, my friends in Sweden, they uploaded this video they found on YouTube called Welcome to Sweden. And here's this guy, and he's saying, we have a problem with racism in Sweden. He says it in a very satirical way. And he's criticizing the value of cultural openness and tolerance. He's saying tolerance and openness are overrated. Tolerance and openness do more harm than good. Whoa. Now, when you get to the website, as you look at this piece of propaganda, you're invited to rate it on a scale. Do you see the scale? From beneficial to harmful. And, as expected, many of the users who have come to my website see it as harmful. Do you see? 50% of the viewers who came to the website saw it as harmful. But 17% saw it as beneficial. And now I must have a conversation, mustn't I? Now I must try to interrogate. We both watched the same video, but we had very different interpretations. Why is that? So we're learning a lot about how propaganda can be taught in multiple countries. Thanks to a grant from the European Commission, the Digital Single Market Grant, we received funding to implement the Mind Over Media curriculum in three Western European countries, Finland, France, and Belgium, and three Eastern European countries, Romania, Croatia, and Poland. So in about a year or two, we'll have some insights on how teaching about propaganda might work in different cultural contexts. And I invite you to try out the curriculum and join it. All right. So now I only have five minutes. Let me just tell you about one other thing. Media literacy educators are exploring how to engage in global and multi-perspectival dialogue about media. One example that I'd like to share with you is one article I published recently in Kamunikar involving a collaboration between middle school children in California and middle school children in Chinnakale, Turkey. Children used a social media platform, and every week for one class period, they engaged in these lessons. Chatting to get to know each other, learning about the two countries, analyzing TV shows that featured high school, one from Turkey and one from the United States, discussing current events, and exchanging student videos about daily life. What did we learn? kids are worried about the future. And in school, sometimes kids don't get to talk about their fears about the future, and in this social media platform, they did. They talked about their interest in peace with each other. And what an important thing for kids to do. Kids spontaneously shared links when one kid said, what the heck is the Bosphorus? Another kid spontaneously shared a link. Here's a picture. It's a big river. So kids were information sharing. And most interestingly, kids started recognizing that there are some structural inequalities in global information flows. That's fancy academic language. Here's what it sounded like. California kids, by week four, saying to their teacher, the kids in Turkey, they know a lot about American culture. They know a lot about American movies. They've seen a lot of American TV shows. But we haven't seen any of the shows in Turkey. We don't know anything about their music. That doesn't seem fair. And the teacher said, yeah, you're right. It's not fair. Whoa. Getting sensitivity to structural inequalities and global information inequalities can happen among 12-year-olds? And the answer is yes. And that's perhaps the best time to be talking about those issues. Okay, so I simply conclude with the obvious. You know that since media literacy includes not just consuming media but creating it, then well before you get to college, you need to practice being a media creator. Maybe you'll do it by playing the gratitude game on Instagram. Maybe you'll do it by sharing a video to the Plural Plus Global Film Festival for Children and Youth that happens every year and has children's entries from children ages 8 to 25 that are showcased in a fantastic event in New York City. Sponsored by the United Nations. Maybe you'll engage, maybe kids will engage in a process of interacting with people in their own communities who are different from them to learn about how to use the power of communication to promote cultural understanding. With my own graduate students who are teachers, I have to help them get over their fear of being a public person. You know, teachers are kind of told, you have to be a professional. Don't do anything that would compromise your professionalism. Oh, my teachers come to me scared to death. They don't want to sing publicly because, well, that involves a risk. It takes courage to be a public communicator. But that's what democracy is about, right? So my teachers have to practice in a safe way to learn to gain confidence as public communicators. And that takes time and that takes practice. But, whoa, they're well poised at the end to help their children be citizens in a democracy once they have become courageous public communicators themselves. I don't know if I'm going to upload this video, but it's probably just going to be good for me for the sake of my mental health to just do this anyway. So we'll see how it goes. Is it selfish to want to matter? Is it selfish to want to matter? Like, in the grand scheme of things, I really don't. I could be gone tomorrow. And if I'm gone even in 100 years from now, that's just like a snap in the plane of just human existence. I've been more aware of death lately. More than usual. Usually, I think about death and I'm just like, yeah, I'm going to die one day, I guess. And then now it's like, yo, I could really be out here and someone could just run up on me and clap me. So this is a 21-year-old college student at Virginia Tech University. He's a courageous public communicator. He's talking about police brutality and what it feels like as a young African-American man to know that he's more at risk than any other group. And he feels that risk. And he's courageously talking about it to his and he's half a million subscribers. Wow. That's a citizen in a digital age. Okay. So I've shown you three instructional strategies. I've helped you see how literacy is expanding to include both digital literacy and media literacy. And I guess my concluding remark is really about this idea. The promise of digital and media literacy is that it might help us appreciate and respect and understand each other better. Thanks very much. Aplausos 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 Então, antes de mais, queria fazer os agradecimentos O agradecimento ao Instituto de Palavra Aberta Queria fazer agradecimentos ao Cónsul de Portugal que, por motivos maiores, teve de sair e a toda a SPM por me acolher já diferentes vezes e onde me sinto sempre muito bem acolhida e onde já criei amizades com professores, alunos e, enfim, onde estou ainda mais uma vez em casa em São Paulo. Também queria deixar uma palavra de muito apreço e de lembrança à professora Vacega, a quem devo muito e devo também a relação com a SPM e que é uma grande amiga e uma grande mentora, como se diz agora, desta Cátedra e do nosso trabalho nesta área de alfabetização para os médios, para a literacia e a educação. Passado isto, eu queria dizer que os 785 anos da Universidade de Coimbra não me permitem ter a agilidade e, digamos, a movimentação da minha apresentadora anterior. A minha apresentação será muito mais, digamos, pesada, terá muito mais relação com as políticas públicas, com a questão académica da discussão do que é literacia e, evidentemente, falarei dos projetos que estão em curso em Portugal e a influência e a orientação da União Europeia em Portugal. Posto isto, eu não vou falar todos os slides, eu ficaria aqui uma hora, o que não seria correto relativamente aos meus colegas e, por isso, eu queria dizer que a palavra, a literacia para os médios, como nós dizemos, alterou-se muitíssimo, corresponde a um conjunto de competências que, inicialmente, eram colocadas para, exclusivamente, crianças e jovens e que, hoje em dia, se alargou muitíssimo, não para crianças e jovens, exclusivamente, mas para o ensino ou para a alfabetização, para os média e para a literacia digital, no sentido da formação ao longo da vida e também para aqueles que se integram de novo numa sociedade como os migrantes. Nesse sentido, há todo um outro leque que a minha colega anterior falou, que é a necessidade de uma literacia para os médios, que é convencionais, rádio, TV, publicidade, etc., mas uma literacia tecnológica relativamente ao uso, consumo, produção e também visões do mundo que esses meios trazem para o ser humano nas sociedades. Portanto, é neste sentido que nós falámos de literacia e na aquisição de competências como, e principalmente, a necessidade de um pensamento crítico, a necessidade de resolver problemas sociais, problemas sociais individuais e coletivos, portanto, não olhar para a sociedade como sendo ela está lá, mas sendo nós intervenientes na sociedade, no sentido de alterar a relação entre o poder, digamos, das empresas tecnológicas e dos grupos tecnológicos e o indivíduo. Ou seja, esta frase, este conceito anglo-saxónico de empoderamento que nós adotamos. Também, uma outra questão que nos apresenta hoje em dia é a necessidade de avaliação de riscos. Essa questão de avaliar os riscos dos usos, dos consumos, da produção e da visão do mundo que nos traz esses dispositivos tecnológicos. de riscos tecnológicos. Falando um pouco historicamente, enfim, a Universidade de Coimbra obriga-nos a este peso histórico de recuperar sempre o passado, é necessário que nós tenhamos como essa preocupação surgiu na Europa. Essa preocupação surgiu na Europa nos anos 89, 80 e 90 do século passado, associados ao fim dos serviços públicos de média que a Europa tinha, até meados dos anos 80, e que através dos acordos GATT, que eu penso que muitos de vocês conhecem, esses acordos GATT que foram firmados com os Estados Unidos, uma das questões foi a entrada na Europa do audiovisual americano. E nessa entrada do audiovisual americano, que foi muito combatido, nomeadamente, pela França, surgiu a necessidade de instituir um conjunto de disciplinas para o ensino das crianças e dos professores dessas crianças que tivesse como preocupação a desconstrução do audiovisual. E essa desconstrução do audiovisual está associada ao surgimento de um conjunto de legislação, que são consideradas diretivas, e essas diretivas, nomeadamente, as diretivas para a televisão. Portanto, é daí que surge esta preocupação, no sentido de que o serviço público tinha interesse do público e o serviço do mercado tem o interesse de servir os interesses públicos, mas não do público. Portanto, há aqui uma nuance relativamente ao conceito, não é? Que fez com que surgisse legislação e diretivas europeias específicas para estas questões. Na Europa, isto pressupõe, enfim, não vou ler aqui o slide, mas a ideia de que há um paradigma teórico que vem da comunicação, que é os efeitos diretos, toda a gente aqui sabe, na área teórica, teoria hipodérmica, os efeitos que os média promovem diretamente uma resposta e em elementos mais frágeis, como as crianças e pessoas com pouca educação formal, isso cria desvios de cidadania, então surge uma série de estratégias, não é? Para a educação para os média, que até hoje tem um papel muito importante, sobretudo na alfantização para a televisão, não é? É um conjunto de trabalhos, aliás, eu trabalhei inicialmente nisso, que era a análise da televisão, análise de programas de televisão, desde reality shows, enfim, talk shows, Big Brothers, e a ficção televisiva também entrava aqui. Portanto, este conjunto de trabalhos está apoiado por iniciativas da Unesco, não é? E da Unesco, na Alemanha, há e na França, mas todo o primeiro passo é dar na Alemanha, que é a ideia de que o sistema educativo deve trazer para si próprio, incorporar como laboratório e disciplina o fenómeno da comunicação. E as crianças são os mais frágeis, os jovens também. Neste sentido, há três questões importantes, reconhecer o papel dos média, valorizar o ecossistema mediático, o que é que isto quer dizer? Saber quem é, e a minha colega falou anteriormente, quem são os donos dos média, como são, que empresas são, os seus interesses, a quem estão ligados, como são financiados. Este é um objetivo, e aí preparar os jovens, esta ideia de jovens expandiu-se, hoje não é apenas os jovens, mas preparar os jovens para o convívio com os média. E esta questão nasceu na década de 80, evoluiu na década de 84, com a Unesco, com todo um programa de educação para os média, onde eu tive o prazer de trabalhar com jovens excluídos dos subúrbios de Lisboa, principalmente de origem africana, vindo dos países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, o que é que era importante, era melhorar as capacidades e as competências de comunicação, e, por outro lado, perceber que os média são práticas comunicativas. O que é que nós temos? Temos ainda os média como um campo ou objeto de estudo, num primeiro momento, os média como meio de comunicação e expressão de produção, e a seguir um recurso, a ideia de que os média, eles podem ser utilizados de uma forma educativa, ou seja, eles estão vistos de dois lados, como objeto e como forma de educação. Isto é, enfim, já tive aí uma chamada de atenção, que me falta 10 minutos, portanto, eu vou passar uma série de coisas, questões, e essas questões que eu vou passar e vou falar da literacia para os média no Parlamento Europeu, que se tornou, a partir do novo milénio, uma nova linha de interesse e de, digamos, de financiamento à educação, mas também financiamento aos governos, no sentido de promover uma maior literacia. Então, o que nestas diretivas temos que ter em conta é que há uma, assume, a Comissão Europeia assume, e como diretiva assume, que as pessoas podem ter literacias formais, ou seja, serem professores doutores, como exemplo, e serem uns ignorantes totais relativamente à literacia mediática e digital. Portanto, há esta divisão entre a literacia formal, saber ler, escrever, contar, ter uma reflexo filosófica, uma reflexão filosófica, mas, simultaneamente, não saber nada, nada de literacia digital e mediática. Isto é a diretiva que nós temos e, neste sentido, há toda uma linha desenvolvida de Media Literacy Program, não é? Que é, é no sentido de dar ferramentas a toda a sociedade, não apenas às crianças e aos jovens, ou aos excluídos, mas uma perspectiva de inclusão na sociedade europeia, que é o lançamento da Agenda Digital Europeia de 2010 a 2015, que é no sentido de tornar a sociedade toda digital, a digitalização da sociedade. Eu agora vou correr aqui um pouco, dizendo que essa proposta tem vindo a estender-se e a extensão dessa proposta envolve aquilo que nós temos aqui, que é as prioridades, que é a legislação que tenha no centro as empresas tecnológicas, ou seja, não há forma de travar as empresas tecnológicas e a legislação europeia procura, está a tentar, criar alguma legislação que crie um cordão, digamos, relativamente às empresas tecnológicas. Outra questão é a cibersegurança, ou seja, todo um trabalho de criação de um laboratório para o aspecto news, não é? E a seguir, todo um desenvolvimento relativo à governação, que é uma questão social, é a governação, ou seja, o governo digital e transparente, é o comércio, o comércio digital e transparente, é a indústria, a indústria digital, é as startups, etc, etc, é as fábricas robóticas, não é? É a saúde, ou seja, a saúde através de todo o digital, não é? E a educação, que é, enfim, o que nós falámos aqui, e é a segurança, ou seja, os dispositivos digitais para a segurança, a saúde, etc. Portanto, isto é o grande programa, saltando, saltando, saltando a experiência portuguesa, o que é que eu vos quero dizer para terminar? que há todo um conjunto de programas mais recentes, não é? Esses programas estão vocacionados para o centro mais frágil de Portugal, ou seja, o interior do país, têm projetos relacionados com as migrações, as médias migrações, têm outros projetos, aliás, já foram falados aqui pela minha colega, que é o European Kids Online, não é? Que têm crianças em idade escolar, crianças no pré-escolar, jovens em contextos favorecidos, séniores e idosos, têm o programa Escolhas, ao qual eu estou ligado, que já vai na sexta geração, que é sobre migrantes e imigrantes e estrangeiros em Portugal. E tem outras questões que eu penso que é muito importante, que é cidades digitais, ou seja, e quando eu falo de cidades, falo cidades, vilas e aldeias digitais, ou seja, o digital expandido pela sociedade para que a exclusão não se aprofunde, porque a exclusão e desigualdade, a iniquidade, como foi falado aqui, não é adquirida, não é? E, portanto, para a exclusão não se acentuar, nós temos o programa Cidades, Aldeias e Vilas Digitais, que é um programa público, com políticas públicas, por vezes com apoio de empresas privadas, e empresas que estão nesses lugares, no sentido de criar um mundo digital de acesso a todos. Portanto, este, enfim, penso que os cinco minutos já foram, e, por essa razão, e passando mais uma vez para a frente, eu agradeço quem quiser fazer perguntas, estou à vossa disposição. Muito obrigado, professora Isabel. Adalto, você vai usar o PowerPoint? Então, enquanto o Adalto se prepara, eu lembro a todos que queiram fazer perguntas, que podem utilizar o seguinte endereço, www.espm.br barra perguntas. Eu vou recebendo as perguntas aqui no meu celular, e, ao final da fala do Adalto, a gente compartilha todas as reflexões, angústias, dúvidas, que foram sendo apresentadas com os nossos palestrantes. Então, sem mais delongas, Adalto Soares, da Unesco, tem a palavra. Boa tarde a todos. Bom, a minha participação aqui, de fato, vai se dar de uma forma muito mais fácil, em função da mesa principal que nós tivemos aqui, e das duas professoras, do show da Renê, e das palavras da doutora Isabel. Realmente, para mim, é uma satisfação participar de um evento onde eu posso, onde eu, como coordenador do setor de comunicação e informação da Unesco no Brasil, poder discutir esses temas. é uma experiência, sinceramente, para vocês, é uma ocasião rara. São poucos os momentos em que a gente pode aprofundar as discussões sobre esses temas no Brasil. Isso é uma questão que realmente nos deixa muito preocupados, e realmente... E a gente percebe que o eco vem em algum momento. Aqui, vou citar dois nomes que, para mim, foram fundamentais. A participação da Unesco no Conselho de Comunicação Social se deu a convite do professor Ismar Soares. E foi lá que a querida Patrícia Blanco nos viu e se inspirou para que a gente pudesse estar aqui. Para mim, é realmente muito importante, e quero agradecer a ambos pela inclusão da Unesco nas discussões sobre alfabetização midiática e informacional no Brasil. Realmente, a minha fala tem esse tom mesmo de agradecimento e congraçamento por conta da dificuldade. Esse currículo está sendo... Ele foi traduzido, a gente tem discutido, aconteceu um evento internacional na USP, em 2016, e a repercussão é mínima no Brasil. As questões sobre alfabetização midiática e informacional são desconhecidas. E tudo o que envolve... Esse tema envolve uma gama de conhecimentos de outras áreas do conhecimento. Então, é um pouco isso. Dito isso, vamos lá. Então, a Unesco trabalha o tema... Na sua organização, a Unesco tem cinco áreas de mandato. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, ela tem, na sua sigla, três áreas. Educação, cultura e as ciências aí se reperem a duas, ciências naturais e ciências sociais. E a quinta área do mandato é a área de comunicação e informação. Exatamente com quase tudo que se falou um pouco aqui hoje. A área de comunicação e informação trabalha essas duas vertentes de desafios que o mundo vive hoje. Então, os desafios da comunicação e os desafios da informação, que, em função da grande rede internet, a gente tem a convergência das mídias e tudo isso se mistura e gera desafios éticos de enorme repercussão. Desafios éticos que a gente hoje se depara, fenômenos que a cada mês surgem e que temos que pensar, discutir e refletir muito antes de falar, antes de tomar posição. Então, são coisas que a gente percebe que é uma área de conhecimento que requer muito cuidado, principalmente porque envolve contingentes enormes de jovens e crianças. Então, é um tema que pulsa, é um tema atuante e que precisamos realmente avançar. A Unesco, da comunicação e informação, ela se pauta, sobretudo, pela declaração, o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, que fala, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, esse direito inclui a liberdade de opinar livremente e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. A alfabetização midiática e informacional, ela vem para dar sentido a tudo isso e traduzir os desafios que a gente tem hoje para a comunicação e para a informação. Foi falado aqui da declaração de Grunhaulde e existe também a declaração de Alexandria, de 2005, que reforça a Declaração dos Direitos Humanos e a necessidade de avançarmos no tema da alfabetização midiática e informacional no mundo. O que é... A Unesco atua no mundo, junto aos países, de algumas formas, eu vou falar algumas delas. Nós trabalhamos com programas, grandes programas que visam articular e discutir temas específicos. Então, da área de comunicação e informação, a gente tem um programa, que é o programa Information for All, Informação para Todos, que prevê um comitê nacional onde os países se organizam para trabalhar as questões de inclusão digital. Esse programa, no Brasil, foi estruturado pelo IBICT, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele não avança. A gente tem tentado que a sociedade brasileira se organize e busque, com essa abertura que a Unesco deu, de fomentar uma discussão internacional sobre inclusão digital, e a gente não vê isso acontecer. Outro programa fundamental é o IPDC, o Programa Internacional de Desenvolvimento das Comunicações, que faz um trabalho no mundo apoiando parcerias com organizações, da sociedade civil organizada ou de instituições, que possam, instituições de mídia ou de informação, que tragam, agreguem uma experiência inovadora no campo das comunicações. São poucos recursos para o mundo, mas é um instrumento ativo. E as maiores decisões da Unesco sobre a área de comunicação se dão nos conselhos e nas reuniões do IPDC. Outro programa que a Unesco tem grande atuação no mundo e que no Brasil está muito bem é o Programa Memória do Mundo. Aqui, no campo da informação, a gente atua, sobretudo, na preservação do patrimônio documental. E o Programa Memória do Mundo tem um comitê brasileiro superativo, que completou agora 10 anos, e que congrega todas as bibliotecas e arquivos públicos no sentido de trabalhar o acesso aberto à informação e, sobretudo, tratar os desafios da preservação dos acervos documentais numa perspectiva digital. Numa perspectiva digital. O Brasil tem muitos desafios com relação a isso, com relação às questões dos acervos, do arquivo permanente das instituições públicas. Aqui a gente também fala da questão da preservação do audiovisual. Os desafios da preservação do audiovisual. Não é trivial. A gente não pode falar, numa perspectiva digital, da simples digitalização de documentos e de acervos. Existe uma complicação, questionamentos e paradigmas técnicos que não são tão simples e nem tão fáceis, em termos de custos, de você resolver essa questão da memória. Então, o Brasil tem uma memória e acervos documentais de enorme valor que correm risco o tempo inteiro. E a questão da solução de simplesmente digitalizar não é algo possível. Tanto que a Comissão Europeia, nos países europeus, esse tipo de trabalho é feito de forma centralizada e muito organizada. E, no Brasil, isso não está acontecendo. A gente não decidiu, inclusive, quem será o Arquivo Nacional Digital. Isso não está definido no Brasil. Então, tem discussões de caráter estratégico da nação que não estão avançando. Outra forma de atuação, além dos programas, são as cátedras. Aqui a gente está falando de uma cátedra, não é palavra aberta. E as cátedras Unesco são redes privilegiadas de discussão. Existem cátedras por iniciativa dos países, em áreas de concentração acadêmica, que o país se sente seguro de solicitar, ou existem redes de cátedras que são construídas a partir dos programas. Então, existe uma rede de cátedras de alfabetização mediática e formacional, como tem uma rede de cátedras especializada em recursos educacionais abertos. Então, as cátedras são atuantes e elas prestam um serviço muito importante no trabalho da Unesco nos países. E a outra forma de atuação é a celebração das datas, as datas mundiais. O setor de comunicação e informação trabalha intensamente com essa agenda. Então, recentemente, há cinco anos atrás, foi criado o Dia Mundial do Rádio. E ele é celebrado no dia 13 de fevereiro. Então, para reforçar a importância do rádio no mundo, é feita uma campanha mundial para tratar esse assunto. Esse ano foi o rádio e o esporte. Infelizmente, aconteceu no dia 13 de fevereiro, que foi terça-feira de carnaval. Então, difícil fazer uma campanha desses demais. Mas conseguimos Romário, o ministro Romário, apoiando, a atleta Jaqueline. Então, a gente tenta dinamizar de forma a integrar para a sociedade essa oportunidade de discutir temas tão importantes. Outro dia, que é fundamental, que a própria Patrícia já citou aqui, é o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que acontece no dia 3 de maio. Nesse dia, a gente faz o balanço da violação de direitos humanos contra jornalistas, que o Brasil está fazendo um papel horrível. Muitas mortes de jornalistas. A gente está em um lugar muito ruim na escala de violência contra jornalistas. Esse ano já morreram dois, um por mês. E a gente tem trabalhado nessas questões. O desenvolvimento das comunicações para a Unesco é alicerçado em quatro pilares. A comunicação deve ser segura, ela deve ser livre, ela deve ser plural e ela deve ser independente. E a questão da segurança no Brasil é o que mais tem gerado inquietação em todos. E, por incrível que pareça, não é uma informação disseminada para a população. A gente ocupa, sim, o quarto lugar no ranking, junto com a Síria, com o Paquistão, em países que estão em conflito. E a violência contra jornalistas no Brasil acontece em todo o território nacional, nas fronteiras, nas grandes cidades, no Nordeste, em pequenas cidades, e afeta tanto os profissionais quanto os jornalistas cidadãos, aqueles que atuam através de bloggers e através das mídias sociais. Então, realmente, é um tema que requer muita atenção, sobretudo, dos estudantes e, sobretudo, dos profissionais que atuam nessa área. Quer dizer, mudou o cenário. O jornalista está muito visado, ele está muito exposto. E o trabalho que temos que fazer é de alertar e falar sobre esse assunto. Então, desenvolvimento de guias, de manuais, orientações sobre... Agora, a gente está também com apoio no Brasil, do Ministério Público, que se interessou por essa agenda, e nós estamos podendo contar com eles para divulgar o tema e fazer as investigações que a Unesco muitas vezes precisa. Nesse sentido... E qual é a outra forma de atuação da Unesco, além das datas? Currículos. Os currículos. A Unesco utiliza a produção de currículos para o nível superior, ou currículos de formação de professores, como forma de entregar um padrão de qualidade para o tema específico. Então, nós tivemos, no passado, que fez muito sucesso, o currículo de formação de jornalistas. Porque a Unesco percebeu que muitos países, muitos Estados-membros, quando começam a perder a democracia, indo para um Estado de ditadura, os cursos de jornalismo tendem a ficar infantilizados. Então, e a qualidade dos cursos cai. Então, a Unesco disponibilizou um currículo padrão de jornalismo e divulga esse currículo. O outro currículo conhecido é o Competência Standard for Teachers, que é uma matriz de competências para os professores no uso de TICs. Aconteceram várias edições, houve muitos questionamentos dos países, por conta da ideia e da vocação do país para com a formação dos seus alunos. O uso das novas tecnologias reflete qual é o projeto de formação da nação para as suas gerações. Se é para o mercado, se é para o conhecimento. Então, houve questionamentos nesse sentido e o currículo foi alterado. Até que chegou nesse, o MIL, Media Information Literacy, que no Brasil ficou AMI, Alfabetização Mundiática e Informacional, que é um currículo que incorpora todas essas dimensões necessárias para o desenvolvimento dos professores frente aos desafios da comunicação e da informação. Então, a alfabetização midiática e informacional, primeiramente, ela é um currículo. É uma ferramenta que a Unesco disponibiliza para os países desenvolverem seus professores. O foco é esse. Para que os professores possam, dentro de suas práticas pedagógicas, formar alunos com uma visão mais atual, e que possa fazer com que os alunos consigam enfrentar os desafios do nosso século. Então, a alfabetização informacional, ela tem os seguintes pontos. Definição e articulação de necessidades formacionais, localização e acesso à informação, acesso à informação, organização da informação, uso ético da informação, comunicação da informação e uso das habilidades de TIC no processamento da informação. Com relação à alfabetização midiática, compreensão do papel e das funções das mídias em sociedades democráticas, compreensão das condições sobre as quais as mídias podem cumprir suas funções, avaliação crítica do conteúdo midiático, à luz das funções da mídia, compromisso junto às mídias para a autoexpressão e a participação democrática, revisão das habilidades, incluindo as TICs, necessárias para a produção de conteúdos pelos usuários. A alfabetização midiática e informacional também é alfabetização no uso de bibliotecas, liberdade de expressão e alfabetização informacional, alfabetização digital, alfabetização computacional, alfabetização no uso da internet, alfabetização no uso dos jogos, alfabetização cinematográfica, televisiva, no acesso a notícias, e alfabetização publicitária, que é muito o que a gente sabe que acontece aqui na SPM. Essa é a ideia, porque o conceito, a professora Isabel tocou nesse assunto, ela já tocou nas questões conceituais, também enfrentamos essa dificuldade. Alfabetização não é um termo bem-vindo, porque a alfabetização é apropriada no campo das letras, é alfabetização da língua, será que é letramento menos ainda? Porque litero é letramento, em inglês quer dizer... Então, existem questões ainda com relação a esse campo do conhecimento, talvez seja essa a razão pela qual ele ainda não tem uma apropriação nos grandes departamentos, na divisão da academia. Então, a gente percebe que não sabemos se isso vai vingar, se será por aí. De algum modo, a gente sabe que um nível primeiro de aproximação de todos esses conhecimentos precisa acontecer. Agora, o nome, como vai ser, a Unesco jogou, está dando essa sugestão. Quer dizer, o que a Unesco faz, em última instância, por ser a agência intelectual das Nações Unidas, é trazer as discussões, promover fóruns de discussões envolvendo os países do mundo, que são diversos, países pobres, países de desenvolvimento, países ricos. Então, essa é a oferta que a Unesco faz. Junto com essa oferta, a gente tem a produção... Deixa eu andar um pouquinho mais. A gente percebe também que a AME, como eu disse, ela é um círculo virtuoso. Com a aplicação desse currículo, com a educação incorporando todo esse trabalho, a gente percebe que a cidadania alfabetizada, em mídia e informação, gerando democracia e boa governança, também influenciando as produções das mídias e outros provedores de informação. A gente entende que a alfabetização midiática e informacional tem como alterar toda a sociedade dessa forma, afetando tanto os produtores, quanto os cidadãos, quanto o governo. E, para isso, além do currículo, foram desenvolvidas diretrizes para a formulação de políticas estratégicas e indicadores para a alfabetização midiática e informacional com marco de avaliação global da alfabetização midiática e informacional. Isso é outra coisa que a Unesco faz. Relatórios mundiais onde é possível a comparação entre os países, e a gente poder mensurar o nível de desenvolvimento em determinado tema. Isso também foi desenvolvido para a alfabetização midiática e informacional. Essas três publicações foram traduzidas para o português e, na pasta de vocês, vocês têm um folder que dá acesso, é um resumo executivo da publicação. A gente está fazendo essa política agora de não imprimir completamente as publicações. a gente faz um folder que indica o que faz, é uma resenha do trabalho, e aí o pesquisador, os interessados, vão poder baixar e ter acesso. Tudo que a Unesco produz é gratuito. Existem já alguns cursos desenvolvidos, mocs, que foram desenvolvidos, de acesso gratuito, alguns não em português, a gente está com esse trabalho de avançar na tradução e a rede de cátedras, que eu já falei, e acontece todo ano uma semana de alfabetização midiática e informacional em algum lugar do mundo. Em 2016 foi aqui na USP, porque a USP é a cátedra de alfabetização midiática e informacional. Tivemos aqui no Brasil a discussão, foi bem interessante, porque existem, claro, dentro das universidades, áreas acadêmicas que estudam a questão da comunicação. A questão da educomunicação, o professor Ismar Soares está aqui, era o nome que sempre atuou nesse campo conhecido e deu a contribuição dele. E os desafios da parte de informação também, porque a gente percebe que existem questões que precisam ser melhor articuladas no campo da informação e a gente não percebe isso no Brasil. Além disso, uma Clearing House, que é um centro de excelência, está trabalhando conosco, que é a Nordicom, que está fazendo algumas traduções ou compêndios de artigos, especificamente sobre Media Information Literacy. Anualmente, essa publicação acontece nesse evento internacional que ocorre. Normalmente, ocorre no segundo semestre, novembro. O ano passado aconteceu na Jamaica e esse ano vai acontecer lá na Lituânia, em duas cidades, um na Lituânia e outro na Letônia, em duas universidades. A Lituânia tem também se envolvido com discussões sobre a questão de acesso aberto, dados abertos para a educação, temas relacionados a essa questão. Então, eu quero novamente agradecer o convite e pedir que vocês procurem saber sobre esse evento. é bem-vinda o pedido ou a inscrição para participar do evento, que vai acontecer em outubro, na Lituânia e na Letônia. E o escritório da Unesco, aqui em Brasília, está aberto para continuarmos essa discussão, que realmente nos traz inúmeros desafios. Muito obrigado. Bom, temos quatro problemas. O primeiro deles é o que é a alfabetização digital. Não vamos resolver aqui. O segundo deles é a concorrência com o café, que já está entrando o cheiro. O terceiro, um pouco pior, é que a gente recebeu 46 perguntas. Funciona o sistema aqui. Então, aí eu tenho que tomar uma decisão autoritária, monocrática, cerceadora da liberdade de expressão, de informação, completamente contrária com tudo, a partir da minha experiência de literacia com essa ferramenta. As perguntas, eu vou fazer um resumo, um apanhado, e, se vocês me permitirem, passaria a palavra a cada um de vocês para que falassem em dois minutos, que eu vou ser estrito com esses dois minutos, uma ideia final, uma consideração final, algo que vocês queriam e não puderam colocar. Mas, enfim, as perguntas são interessantíssimas. O Matheus, por exemplo, pergunta para a professora Renê e para a professora Isabel se elas poderiam comparar as diferenças das experiências entre Portugal e Estados Unidos. Dá até um artigo científico. O Marco Antunes pergunta sobre a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Tem também perguntas sobre as experiências em Portugal, especificamente com a relação da idade da população, a população cada vez mais idosa, que é um desafio. sobre os Estados Unidos que adotaram o currículo de educação midiática, se tem algum tipo de resultado que pudesse ser compartilhado. O Lucimar Penteado também pergunta a diferença. Por que o educador deixou-se engolir pela praticidade da pesquisa no senhor Google? Em português, a gente usa a palavra pesquisa para duas coisas que em inglês são diferentes, o search e o research. Então, essas confusões. Enfim, dois minutos para cada um de vocês. É sensacional estar nessa mesa com vocês. Então, vamos começar com a professora Renê, que foi a primeira a falar. Ok. Of course, these great presentations made me think a lot about some of the great debates that have long been part of the media literacy education movement. and I think the great debates are changing now in the 21st century somewhat, but there's still a robust argument that occurs when the media literacy educators get together because media literacy has to be, media literacy education has to be situational and contextual. It has to be responsive to the lived experience of the learner, which is why I'm skeptical about global syllabi, as much as I appreciate the leadership and guidance that they offer to those of us who are working in the field. I think if we are truly sensitive to the situational and contextual nature of this as a form of learning, then we know that media literacy education in the villages in Manaus is going to be different than in the favelas in Rio, right? And we have to actually prepare teachers for carefully looking at their learning environment of the child in the home, in the school, in the community, and seeing where the needs are. Now, to be totally frank with you, communication scholars don't do this very well. In fact, part of the great debate in media literacy, and you mentioned it, is where is the academic home of media literacy? It can't just be in media and communication disciplines. It can't just be in education disciplines. It has to be in both disciplines, and maybe others, including sociology and philosophy and literature, right? It is a transdisciplinary field. Higher education communities are trying to respond to that and can adapt to that, but it is a good point that Isabelle said they need to be nimble, right? I think one of the things that when communication faculty and students reach out to teachers and schools of education, they see the research questions multiply, and they see it really important to use the grounded research, looking at the reality of what children experience, rather than apply a theory, and then look around for what reality fits that theory. So, I do think that's one of the great debates that the media literacy community will continue to develop in the years ahead. Thank you so much. Muito obrigado. Professor Isabel. Então, o que eu gostaria de falar, como resumo, é que temos que aprofundar a ideia de conceito e âmbito de literacia mediática digital, que este conceito e âmbito, tal como a minha colega falou e eu corroboro, é um conceito que deve ser transversal à sociedade e transversal geracional. Portanto, nós não podemos ficar aos jovens e crianças, nem podemos ficar em determinados grupos sociais, é um conceito transversal e essa transversalidade ela tem de ser apresentada de diferentes formas no cotidiano e temos que arranjar ou conseguir fóruns onde isso seja possível para além dos próprios médias e do digital convencional. Outra questão que eu gostaria de falar é que essa perspectiva da literacia mediática e digital, que este conceito de literacia, como o meu colega falou, é provisório, ele envolve o aprofundamento da democracia, da inclusão social e do desenvolvimento económico e social. Não é apenas alfabetizar, não é apenas ensinar a analisar os médias ou a descobrir eventuais formas de fakes, mas na minha perspetiva é uma forma de aprofundar a democracia e, volto a repetir, de fazer inclusão social e de desenvolver a economia e a sociedade. E nessa perspetiva temos um grande caminho e esta cátedra pretende ser um pouco o princípio deste caminho na sociedade brasileira. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Adalto. Eu faço minhas palavras da doutora Renê e da doutora Isabel. Concordo plenamente. É uma área transversal, inquestionável, mas eu percebo que, assim, é muito importante, sobretudo aqui na SPM, que está batalhando para reforçar a sua área de pesquisa, que avancem nesses desafios. Eu acho que é fundamental que avancem nesse desafio, que avaliem também profundamente estudos que trabalhem a filosofia e os aspectos éticos, os aspectos do uso da linguagem, que eu acho fundamental, sobretudo quando a gente entra nas mídias sociais e vê a opinião, a doxa, a opinião comum, do senso comum não preparado para discutir, para argumentar e para buscar, tentar buscar uma ideia, um consenso, buscar o consenso, buscar a cultura da paz. A Unesco percebe que a alfabetização midiática e informacional é fundamental para combater a cultura do ódio, que afeta, sobretudo, os jovens do mundo. Então, para nós, é fundamental que aspectos filosóficos, aspectos relacionados aos tipos de uso das tecnologias sejam pesquisados de modo que possa contribuir para essa grande discussão e possa, de fato, fazer a diferença no nosso país. Ok? É isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Faremos agora um breve intervalo e, a seguir, voltamos com a segunda mesa do dia. Tchau, tchau.